A gente se conheceu, tipo, porque a gente tinha amigo em comum, assim, sabe? Quem foi? Eu acho que foi a Sandrinha, né? Do TikTok. É, sabe a Sandrinha do McDonald's? Sandrinha do McDonald's. Sim, 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 sim. Então, ela, tipo, conheceu ela. Eu não conhecia. Eu, tipo, tinha acabado de voltar da Playhouse, que tinha ido pra Playhouse. Não. Aham. Eu não conhecia, juro que eu não conhecia. Aí tava, tipo, ela tava estourando, assim. Aí eu não sabia quem era. Aí a Sandrinha me ligou com ela um dia, assim, e a gente se conheceu. Aí acabou que conheceu um monte de gente junto. E todo mundo saiu da ligação, ficou só eu e ela, na ligação. Até cinco da manhã. Era um grupo? Era o quê? Três pessoas? Não, tipo, a gente tava de ligação, sabe? Com os amigos. Aí acabou que todo mundo saiu da ligação, só ficou eu e ela. Até cinco da manhã. E foi nesse dia que já rolou paquera? Não. Vocês estavam ficando amiguinhas. Se conhecendo. É. Se conhecendo. Nem amigas. Não gostou tanto, assim, tipo... É, não sei. Tá, beleza. Aí... Aí desligou e deu saudades, né? Ai! A gente tá ficando muito legal. Ai! E aí, o que aconteceu depois? Aí... Foi em novembro, né? Foi em novembro, acho. É. No final do ano passado. Uhum. Ai... Não, vamos aí. É só em Joaçaba. Até então você já tinha saído de Joaçaba pra conhecer outras pessoas da mídia, do... Tava lá. Tava lá. Tudo acontecendo lá. Lá tinha essa cultura, aqui em São Paulo, eu acho que fica mais fácil de acontecer, de se unir, a galera ali que tá criando conteúdo, casa não sei o que, casa não sei o que lá. Não. Não tinha. Não tem ainda, talvez. Só tinha eu, motivo de Jacota. Pode crer. Só eu, motivo de Jacota. Que leve, gente. Que isso. Beleza. Chupa, né? É. O pessoal no chat só. Aham. Pra esse negócio aí do 5 horas da manhã que vocês estavam conversando, hein? E aí... O que aconteceu depois? Aí... Aí, calma. Meu, ela tá fazendo uma cara, não sei se eu tô interpretando com maldade, mas que tipo, tem alguma polêmica. Não, não. Tá faltando uma coisa. Aí ela tava namorando, mas eu dei ideia mesmo. Não. Não, não que eu saiba, né? Não, eu tô enxergando só. E aí, o que aconteceu depois, gente? A gente ficou conversando, né? É, a gente começou a conversar, tipo, de ligação com os amigos, sabe? Aí eu ia vir pra São Paulo em dezembro. Logo no início de dezembro. Pra criar conteúdo? É. E também porque o meu assessor era daqui, o antigo assessor era daqui. Aí vim pra cá e tal. E aí a gente marcou, tipo, de ir no shopping com toda a galera pra conhecer. Só que... Só que... Só que... Olha a cara toda de bocha. Eu... Quando eu tava no ônibus pra vir pra cá, o nosso melhor amigo, o Vini, ele mandou uma mensagem pra mim, falando assim, queria muito arranjar você e a Dani, juntar. Aí eu respondi, deixa acontecer naturalmente. Aquela música de pagode, né? É. É, eu respondi isso e vim. Aí tá, deixa eu aqui, daí a gente... Pergunta, pausa. Você teve... Teve culpa sua nessa mensagem ali do amigo? Você tinha pedido pra ele... Não, era pedi nada. Só ele soltou sozinho mesmo. Ele realmente falou isso. Um visionário, digamos assim. É cupido. Cupido. O Vini, o Vini é o... O Vini tava comigo. Pera, mas esse Vini é quem? O... Ou é coisa da cabeça dele mesmo, ou... Às vezes você pede uma ajuda pra mim, ouve, é lá se rola alguma coisa e tal. Mas então foi da cabeça dele. É, mas quando ele mandou, ela já sabia o que eu respondi, ela também já sabia. Ele foi fácil. Eu lembro dela, não tinha ponta dela, mas falei. Ah, entendi. Um pouquinho. Maria Pifi. Aí eu respondi isso e vim pra cá. Certo. Aí a gente combinou de ir pro shopping pra eu conhecer, porque eu não conheci ninguém também. Certo. Aí chegou no shopping... E agora você continua, né? Já a gente ficou... Esse foi o primeiro beijinho. Sim. Ah, dá hora. No MacMill. Que shopping? No MacMill. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Shopping Cidade de São Paulo. Aí, ó, tá devendo um gift ali, um recebidos ali pras meninas. Chama pra parceria, já pega a melhor loja que tem aí dentro, manda um kit legal. Que vocês foram citados aqui agora, hein? E aí, ó, tá devendo um kit legal. E aí, ó, tá devendo um kit legal. E aí, ó, tá devendo um kit legal.